Tchururuá Tchururuá Safadinha Tu tá sensacional Me amando bem legal Desce gostoso Senta devagarinho pros meninos chavosos Vai sentando na moral Uau Vai que tá fenomenal Uau Vai sentando na moral Uau Vai que tá fenomenal Uau Se eu tiro ela chora A menina até implora Não para que tá legal Não para que tá Minuto tá querendo Tá pedindo, tá implorando Uau Vou fazer o que tu quer Vou descer estigando Então prepare-se garoto Uau Que hoje eu vou sentar pra tu Uau Rebolo com bumbum Deslizo com bumbum Eu desço com bumbum Vou sentando com bumbum Rebolo com bumbum Deslizo com bumbum Eu desço com bumbum Vou sentando com bumbum Bum 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 Senta devagarinho pros meninos chavosos Oh O 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 Canal Fake Pra mim você é o mais publico Danado Claro que é porra Aaaaaaah!